Vou lembrar de novo, vai começar o show, é uma pra cada! Vai, Pinedo! A joia é a gente faz a gente assim, mas a gente se soa! O bairro! A joia é com malvado, só vai com malvado, não vai com malvado, vai te beca! A tensão de mais, vai malvado, vou te pegar, vai com malvado, só pude no escorre, malvado! Vem com uma, duas E o mi, que é estudo de um tempo E o seu, ah E já tem intimidade de você Sentir antes de você Pode dançar, pode dançar Pode dançar, pode dançar Vai, Guto! E o que é que é isso? É bom, é bom, é bom, é bom Vai! 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 Só de mim Estão no raspeiro da jumenta Pode já funcionar Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Estou em Marte, estou em Marte, estou em Marte Estou em Marte Estou em Marte Eu sou 48, eu sou o Caustário Não viaja Estou em Marte Se for em Marte Deixando em Marte Estou em Marte Estou em Marte Estou em Marte Marético Márchica M2 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri